Música Você vai começar a peça trabalhando o fio duplo, ou seja, você vai pegar uma pontinha de dentro do novelo e a outra do lado de fora. E agora você vai trabalhar 52 correntinhas. Tem aí no vídeo as quantidades para os outros tamanhos. Música Trabalhada as 52 correntinhas, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pular a primeira, na segunda vai fazer um ponto baixo. E agora a gente vai preencher cada buraquinho de correntinha com um ponto baixo. Música Essa vai ser a primeira carreira. Terminada a primeira carreira de pontos baixos, foi a carreira inteira, eu vou virar a nossa peça. E vou fazer três correntinhas. Música Agora no mesmo buraquinho de ponto, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos alongados. Música Então é com uma voltinha a mais, ó, é o ponto alto com uma voltinha a mais. Vendo agora eu tirei um apenas. Música E uma voltinha a mais, tá vendo? Temos três. Preciso fazer mais dois. Quatro. E cinco. São quatro pontos altos alongados, mais as correntinhas iniciais, o que dá um total de cinco pontos dentro desse primeiro ponto de base. Música Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular em um espaço e no segundo vai fazer um ponto alongado. Vamos pular o espaço seguinte, ponto alongado. Música Pular mais uma vez, ponto alongado. Música O total aqui de pontos alongados que a gente tá fazendo, a gente tem que começar a contar eles, ó. Uma, duas, três. A gente precisa ter sete. Então, ó, quatro. Sempre, né, espaçando, pulando um dos buraquinhos. Música Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Música Sete. Tá vendo que tá formando já uma curvinha, ó. Não tá reta a nossa correntinha mais. Agora eu vou pular de novamente, aqui no segundo, eu vou colocar cinco pontos altos alongados. Música Mais um. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo como tá ficando já? Tá ficando com umas ondinhas. Música No próximo buraco de ponto, eu vou colocar cinco pontos altos alongados no mesmo buraquinho de ponto. Música Tem um, três. Música Cinco. E agora eu vou repetir aquele processo de pular um espaço e fazer um ponto alto alongado. Música Então, um. Música Dois. Música Três. Música Quatro. Música Cinco. Música Seis. Música Sete. Música Pula novamente. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos alongados no mesmo buraquinho de ponto. Música Mais cinco pontos altos alongados agora nesse ponto do lado. Vocês viram que é um processo, né? A gente faz cinco pontos altos alongados aqui no começo. Faz os sete pulando um. Depois, coloca cinco no mesmo buraquinho. Coloca cinco no mesmo buraquinho de novo. Faz sete de novo. Coloca cinco no mesmo buraquinho. Coloca cinco no mesmo buraquinho de novo. Mais sete. E a gente vai até o final da carreira nesse esquema. É só ir seguindo o esqueminha. Não é nada assim muito complicado. Música Entendendo o que você tem que fazer em cada etapa, fica bem mais fácil. Então, aqui a gente já fez cinco no mesmo buraquinho. Mais cinco. Agora, eu vou pular e fazer um ponto alto alongado. Tô chegando aqui no final da nossa carreira, tá vendo? Vou fazer o sétimo ponto alto alongado. Pulando sempre um buraquinho de ponto. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá ficando dessa forma. Agora, pra terminar, eu vou no último buraquinho e vou fazer somente, né? Os cinco pontos altos alongados no mesmo buraco de ponto. E isso vai finalizar nossa carreira. Então, é muito importante a gente deixar múltiplos de 17 pra o nosso desenho funcionar, tá? Então, os aumentos a gente tem que fazer sempre pensando nos múltiplos de 17. Pelo menos aqui no começo, né? Pra gente conseguir fazer esse desenho sem muitos problemas. Então, terminei agora essa carreira, tá vendo? Tô terminada. Mas já tá dando um efeito de ondinha, tá vendo? Eu vou virar o trabalho. Vou fazer uma correntinha. Eu vou pegar só a alcinha da frente. Então, é isso aqui agora pra vida nessa carreira. Vocês vão fazendo agora até o final. Desse lado aqui vai ficar tipo um cordãozinho. E aqui, a gente vai continuar fazendo até o final. Os pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira de pontos baixos. Vou virar. Agora, eu vou subir três correntinhas novamente. Terminei a minha carreira de pontinhos baixos, tá vendo? Agora, eu virei. Eu vou fazer três correntinhas. E vou colocar no mesmo buraquinho de ponto agora, mais quatro pontos altos alongados. Pra gente completar os cinco, lembra? Então... Vamos lá. Quatro. Cinco. Agora, eu vou completar aquele mesmo processo da carreira... Da primeira carreira, da carreira de baixo. Que era pular um buraquinho, fazer um ponto alto alongado, lembra? Isso. A gente vai ter sete pontos altos alongados nesses espaços aqui. Então, vamos lá. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Agora, o que eu vou fazer é pular aqui e, lembra, preencher esse buraquinho com cinco pontos altos alongados E depois, o próximo buraquinho de ponto, eu vou colocar cinco pontos altos alongados novamente e Fazer esses sete pontos altos alongados com espaçamento E é tudo de novo que a gente já fez na segunda carreira aqui da peça Então, ó, é só olhar aqui embaixo, se você se perder e ver o que você fez aqui embaixo e repetir agora nessa carreira Fiz uma correntinha, né, terminei aquela carreira embaixo Agora, em cada buraquinho de ponto, eu vou fazer um ponto baixo, lembra? Repetindo Aquela nossa carreira Aquela nossa carreira que a gente já fez, lembra? Que ficava com um cordãozinho aqui Então, é só repetir isso Terminei a minha carreira de pontos baixos Pegando só pela alcinha de trás Agora eu vou dar um nozinho e cortou, arrematou tudo E a gente vai trocar de cor agora Então, eu vou enfiar aqui minha agulha Agora eu vou colocar a minha outra cor, que é o azul Vou subir três correntinhas E vou colocar dentro desse buraquinho agora Mais quatro pontos altos alongados Repetindo o processo lá do começo da peça Agora eu vou pular aqui Vou fazer um ponto alto alongado Né, são sete Eu tô repetindo aqui em cima a mesma coisa que eu fiz aqui Então, eu vou fazer uma carreira de pontos altos alongados Depois, uma carreira de ponto baixo Uma outra carreira de pontos altos alongados E uma outra de ponto baixo E isso é uma listra A gente vai trabalhar por listras Então, esse foi o seu esquema da peça As minhas costas estão basicamente prontas E o que eu fiz? Foram sete carreiras de listra Então, ó, uma lista aqui Outra lista aqui Outra lista E assim por diante Na sétima lista, eu só fiz a primeira carreira, tá? Do esquema Que é a do ponto alto alongado Agora, o que eu vou fazer? Eu vou nivelar aqui Vou deixar reto Pra gente subir os nossos ombros Então, vamos lá aprender o processo de deixar aqui reto Fazer uma correntinha agora A gente vai aprender a nivelar essa carreira Pra ela ficar reta Então, o primeiro buraquinho de ponto Eu vou fazer um ponto baixíssimo Outro baixíssimo Terceiro baixíssimo O quarto baixíssimo O quinto baixíssimo O sexto Eu vou fazer um ponto baixo Agora, eu vou fazer um ponto alto Ponto alto alongado Ponto alto alongado Ponto alto alongado Novamente Mais um ponto alto alongado Um ponto alto alongado Agora, um ponto alto Um baixo Baixíssimo Baixíssimo Outro baixíssimo Mais um baixíssimo Outro baixíssimo Então, o que você vai fazer? Você vai nivelar mais ou menos Tá vendo que vai ficando um pouco reto? Onde tem a onda aqui Basicamente Não precisa seguir exatamente o que eu tô fazendo Mas, aonde tá alto Você faz o baixíssimo E vai nivelando Quando ela for descendo Você faz um baixo Ou um alto Sem duas voltas Do alongado E quando tiver aqui nessa parte Que faz essa curvona Você vai colocar os pontos alto alongados Pra compensar Então, vai ficando mais ou menos assim Ele vai ficar um pouquinho mais reto Do que ele tava já no começo Então, agora aqui Eu vou fazer mais um baixíssimo Outro baixíssimo Aqui que eu tô vendo Que já tá fazendo a curvinha Eu já vou fazer um ponto baixo Um ponto alto E agora, compensando Com os pontos altos alongados Que são maiores Eu não tenho muita... Na verdade, assim Vocês não precisam ficar contando muito Como eu tava contando aqui É só a gente entender Que a gente precisa Deixar isso aqui reto Tá? Mais reto possível Que você conseguir Vai ficar perfeito Então, é assim Quando tá aqui no pico Faz pontos baixíssimos E quando desce Faz o ponto alto Alongado Pra compensar Que ele vai ficar mais ou menos reto Tá vendo? Não vai ficar perfeitamente reto Mas vai ficar bem próximo De estar reto E é isso que a gente precisa Que ele fique retinho Pra gente colocar agora O ombro Da nossa blusa Terminamos aquela carreira Mais ou menos Pra deixar mais ou menos Envelado Vou subir 3 correntinhas aqui E agora Em cada buraquinho Aqui de ponto A gente vai fazer Vamos pegar aqui por trás Porque tá com ponto baixíssimo Fazer um ponto alto alongado A gente tem que ter Um total de 13 pontos altos alongados Contando com a correntinha Isso vai ser no nosso ombro Fez aqui mais ou menos Os 13 pontos Corta o fio E agora a gente vai fazer A mesma coisa aqui Do outro lado Mesmo processo Bom, aqui tá feito Nessa parte das costas Com os dois ombrinhos aqui Tá vendo? De 13 pontos Cada lado E tá pronta as costas Agora a gente vai pra frente Uma, duas, três, quatro, cinco Na sexta listra da frente A gente vai fazer o que? A gente vai fazer a primeira carreira normal Vai fazer aquela carreirinha De pontos baixos Depois na terceira carreira Que a gente vai igualar Igual a gente fez nas costas E lá na lateral A gente vai subir 13 pontos Em duas carreiras Duas carreiras de 13 pontos Tá vendo? Uma, duas E agora eu vou repetir isso aqui Nesse lado Eu vou deixar sinalizado aí Os aumentos Pros outros tamanhos No ombro Que aí eu tô fazendo 13 pontos Mas aí a gente tá sinalizado Se for tamanho M ou G E agora O que a gente vai fazer É meio que montar a blusa Então eu vou pegar o avesso Aqui das minhas costas E vou por aqui A frente Da minha frente Então aqui tá a frente Aqui tá as costas A gente vai costurar os ombros Agora com a agulha de tapeçaria Primeiro Então o que eu vou fazer agora Eu vou pegar aqui A minha agulha de tapeçaria Vou pegar os avessos Então virar Girar tudo pro avesso Pra não ficar nada assim Errado Nenhum brinho errado Eu vou alinhavar aqui Posso até um nozinho No começo Vou virar aqui Pro nosso lado certinho Tá vendo que é a frente E agora eu vou enfiar a agulha Nos nozinhos dos pontos altos Ó Sempre no nozinho Como se estivesse alinhavando Mesmo uma peça de roupa Bem firme Pra não ficar soltinho Então eu tô agora Eu abri meio que a peça Vendo do lado certinho Não é o avesso Que é o que eu tô fazendo Essa costura Pra gente Não ter nenhuma emenda Do avesso Vai ficar um cordãozinho Tá vendo? Aqui do lado do avesso Ó Tá dando o nozinho final Aqui no avesso Pra ficar bem bonitinho E vou cortar minha linha E fazer a mesma coisa Do outro lado Os dois ombros Estão Costurados Bom Agora que a gente já costurou Os dois ombros A gente vai costurar a lateral Que seria mais ou menos Daqui ó Até aqui Então Uma Duas Três Na quarta listra Na metade da quarta listra A gente vai parar Uma outra dica aqui É a gente parar de costurar Quando tiver no cinza E agora Eu pegar a minha outra cor Dar um nozinho E continuar costurando Com essa outra cor Assim não vai ficar Aparecendo Nenhum fio estranho aqui Então é só trocar Então é só trocar a cor Quando for trabalhar Pra unir aqui Com por exemplo O bege E depois com o cinza Vai trocando Dois lados Devidamente costurados Tá vendo Até aqui E esse lado também O que a gente vai fazer agora? É fazer o acabamento Das mangas Então vamos lá Aqui é a junção Da minha Da minha costura lateral Aqui é o topo Da peça E aqui é a junção Então aqui Eu vou colocar Nesse buraquinho O meu fio Vou fazer Uma correntinha E agora Aqui Em todos os buraquinhos Que eu consegui Enfiar minha agulha Eu vou fazer Um ponto Baixo Então vai ser Um pouquinho difícil Porque a agulha Tem uma cabecinha maior Se vocês quiserem Vocês podem fazer Com uma agulha Mais fina Se você tiver Se não tiver Faz com essa agulha Mesmo Não precisa comprar Então é só Procurar aqui Onde tem um buraquinho De ponto E fazer um ponto Baixo Quatro buraquinhos De ponto Ponto baixo E você vai até O final da carreira Dessa forma Tá vendo? Já fiz quase A minha volta inteira De pontos baixos Estou chegando Aqui no comecinho Então vou enfiar Aqui no buraquinho E vou tentar Unir agora Fazer um nozinho E esconder esse fio E vou fazer a mesma coisa Do outro lado Terminei os detalhes Dos lados E a blusinha Croft A gente está pronta Se você gostou Dessa receita Você pode conferir Outras receitas Aqui no canal Mesmo Então não esquece De assinar Beijo Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau